Seis e pouco No fim é sempre a mesma história A barra da cava, a garrafa seca E adivinha quem vem na memória Rodou, rodou, rodou Parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Rodou, rodou, rodou Parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Quase virou amor, hein? Quase! Beijou uma ou duas bocas Bebeu, curtiu e ficou louca No fim é sempre a mesma história No fim é sempre a mesma história A barra da cava, a garrafa seca E adivinha quem vem na memória Rodou, rodou, rodou Parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Rodou, rodou, rodou Parou em quem? No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também No quase amor que cê chama de bem Assume que você não vive sem Que eu não vivo também Obrigado, gente! Valeu! Valeu! Obrigada!